bem-vindo a todos obrigado você que está assistindo nós vamos começar com uma oração sou muito animado hoje o tema da nossa aula eu quero ser uma bênção para vocês então primeiro vamos pedir que Deus abençoe então o nosso tempo juntos vamos orar nesse momento obrigado Deus porque hoje grupo juntos nós vamos aprender a tua palavra vamos entender melhor como relacionamento com o casal então eu oro pai que neste momento o senhor me ajude que eu possa entender certo pai sinais claro explicar como pai que eles possam entender eu só ajude então cada casal que seja bom uma bênção ajude o pai firmar melhorar sempre pai os nossos casamentos nós te agradecemos em nome de Jesus amém muito bem hoje o tema da nossa aula é o que tá lembrado linguagens do amor linguagens do amor ou pode ser sinal também linguagens do amor então o que que significa isso cada pessoa tem um jeito diferente de mostrar amor então por exemplo eu mostro meu amor que eu amo cada um do meu jeito mas eu vou ser talvez você mostra para mim que você me ama diferente nós não somos todos iguais igualzinho igualzinho temos uma mente diferente um jeito de amar diferente o seu jeito de amar diferente nós precisamos entender e aceitar e aceitar também você entendendo isso vai ajudar melhorar o seu casamento porque é importante saber como comunicar o amor mostrar amor sentir amor então é parecido com uma linguagem não é falado mas é um jeito de se expressar também um jeito da pessoa sentir o amor então se eu visitar um outro país não conheço a linguagem deles e eu tentar falar alguma coisa talvez vai porque eu não sei como expressar e às vezes o casamento marido e a mulher não sabem como mostrar o amor certo então parece que falta comunicação falta certo mostrar o jeito do amor aí fica igual uma falta de comunicação então é importante nós entendemos o casamento entender como mostrar amor para aquela pessoa e o casamento entender como mostrar para mim que ela me ama o amor também então isso é importante então nós estamos um homem há muito tempo atrás uns anos atrás escreveu um livro sobre esses cinco essas cinco linguagens do amor são cinco então você tem o seu jeito qual principal de sentir amor e também de mostrar o amor então nós vamos começar pelo primeiro eu vou explicar em detalhes cada um o que que é o significado então veja só o primeiro palavras positivas então você vê das cinco linguagens do amor o primeiro se chama palavras palavras de incentivo positivo positivo o que significa isso você consegue dizer palavras boas a pessoa se sente alegre se sente amor então por exemplo minha esposa cozinha fez o almoço pronto eu como e eu digo para ela obrigado olha só comida deliciosa entendeu palavra para minha esposa palavra positiva incentivo significa eu mostro para ela que a sua comida a sua obra é boa então a cíntia vê isso ela se sente amada então eu palavra tem sinais incentivo ou incentivo ou reafirmação significa tá certo tá bem muito bom parabéns então tem às vezes uma pessoa que o seu jeito de mostrar amor sempre fala 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 boas positivas boas palavras então às vezes a pessoa sempre tá falando oh muito bem legal tá certo oh tá bonito é sua roupa bonita hoje você tá chique oh você trabalhou muito bom sempre palavra palavra incentivo tem algumas pessoas que o seu jeito você percebe sempre fala bom legal porque é o seu jeito de mostrar amor tem às vezes uma pessoa que gosta que tento precisa dizer boas palavras então às vezes por exemplo eu vou fazer alguma coisa e eu penso gostou não sei falta a pessoa responder parabéns amado certo então cada um diferente talvez você tá nem aí talvez é você não presta atenção outro fala boa palavra obrigado normal simples mas talvez você sente importante quando pessoa diz palavra boa obrigado eu gosto entendeu então eu não sei o seu particular você precisa pesquisar cada um o seu jeito de amar e você precisa analisar o seu casamento o seu marido ou esposa qual que é o seu jeito a sua linguagem porque são cinco cinco linguagens de amor você precisa aprender qual que é o principal do seu cônjuge tá então o primeiro é palavras positivas então você presta atenção a sua esposa gosta que você fala 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 legal fala muito bem que você fala obrigado que você fala oh você tá bonita hoje é eu acho que todas as mulheres gostam sim mas algumas mulheres mais gostam palavra importante então você precisa ver qual que é da sua esposa ou mulher presta atenção seu marido às vezes o seu marido faz coisa repara carro casa pinta criança brinca você vê você responde legal ser bom pai filho futuro você vai ser bom cuidar então talvez o homem às vezes precisa sentir que os outros palavras boas se sente amado e quando a pessoa não diz palavra positiva a pessoa se sente ruim se sente que não tem amor e isso é ruim talvez no seu casamento você não tem costume de palavra positiva pouco aí a pessoa não sente amor e isso é ruim então você precisa treinar mostrar amor como sinais positivos palavra positiva positiva alegres certo mostrando que a pessoa tá certo mostrando que a pessoa fez bem então homem chega em casa trabalhou o dia inteiro chega em casa você hum gostoso fala ó tá gostoso o cheiro fala pra sua esposa você percebeu que a casa tá limpa fala ó obrigado você limpou casa obrigado você tá mostrando apoio você viu que a esposa fez costura alguma coisa disse pra ela muito bom você conseguiu costurar costura alguma coisa parabéns então falta nós apoiarmos com palavras positivas ó você pintou cabelo tá diferente bonito precisa palavras positivas não pode só não precisa falar sim muito bom tá certo mostrar positivo ok então esse é o primeiro a primeira linguagem de amor qual que é a segunda linguagem de amor então segundo então o que que é tempo juntos você viu lá segunda linguagem é o que tempo juntos olha só precisa tempo qualidade qualidade você sinal qualidade qualidade significa por exemplo eu sento sofá chama a esposa vamos senta junto vamos lá esposa pensa vamos conversar senta tudo bem ó vamos assistir um filme juntos vamos film duas horas eu sentado junto a esposa sim juntos perguntas esposa ela não quer esposa deseja o que conversar bater papo não é o homem não percebe juntos vamos assistir filme vamos depois ela sentiu amor porque o homem só pensou no filme pensou atenção em nada conversou comigo nada só viu o filme entendeu então não vale não é tempo juntos bom não precisa tempo qualidade boa tempo que você consegue conectar olhar um pro outro interagir isso é importante então as vezes o marido chega em casa podia ficar na cozinha assistindo a esposa ela fazendo comida o homem conversando o homem o homem a esposa ela percebe o marido tá ali tá presente ele não foi ver televisão ficou ela sente amor porque tempo qualidade boa aproveitou certo então tem muitas por exemplo chama vamos passear vamos caminhar lá fora na rua vamos não sei 30 minutos olhando as árvores conversando tá bom tempo qualidade boa ou você chama a esposa vamos passear comer restaurante de vez em quando é bom tempo junto qualidade boa mas sim eu chamo a esposa vamos restaurante esposa vamos chega restaurante senta comida prato e aí eu tá bom tá bom qualidade não tem junto sim mas qualidade porque eu celular guarda guarda isso olhe olho converse pensa sonha bate papo é tempo bom entendeu então você precisa entender que às vezes precisa de tempo tempo juntos nós dois mas precisa prestar atenção qualidade boa não pode desprezar a pessoa precisa interesse mente comunicação isso é importante hoje de manhã eu estava na cidade Taubaté Taubaté de manhã então nós saímos carro eu esposa sentada chegou Rio Brom Preto mais ou menos cinco horas agora eu estava junto com a esposa sim dentro do carro mas não era qualidade porque é cansativo dirigir ela sono entendeu juntos mas qualidade não tinha então não vale precisa marcar dia manhã depois de manhã para aproveitar tempo juntos bom criança dormindo não tem criança gritando brigando nada eu esposa nós dois juntos se você está sentado seu filho sentado também come a esposa cuida não vale não depois particular pular não tomar café aí a qualidade boa tempo sossegado não tem pessoa chama 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 desculpa o que é nada tempo juntos qualidade entendeu então a minha esposa ela gosta muito de tempo ela principal precisa eu cuido o que tempo com ela eu não posso muito não eu preciso tempo nós dois como como é que é mostrar amor precisa certo ela sente amor o que meu tempo junto ela percebe precisa importante tá então o primeiro a primeira linguagem de amor é o que responde aí primeiro linguagem amor o que que é esqueceu já não tempo juntos é o segundo segundo primeiro o que que é já esqueceu mostrar primeiro linguagem amor o que que é primeira palavra positiva palavra positiva palavra entendeu você fala fala positivo precisa palavras segundo é o que tempo juntos tempo juntos é o segundo então primeiro palavra positiva segundo tempo juntos ok o que que é o terceiro então final presentes entendeu presentes então às vezes a pessoa sente amor o que presente esse presente mais toca coração talvez se o marido fala fala positivo fala mulher obrigado obrigado normal mas se marido dá um presente esposa sente amor às vezes esse é principal então você conhece a sua esposa eu não conheço você precisa ver ela gosta de presente muito ou mais ou menos certo não precisa sempre caro não simples qualquer coisa dá 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 simples certo o marido de vez em quando precisa comprar uma flor caro não é não vai loja não onde depositor vai lá eu conheço que é vai lá olha muita opção compra baratinho compra dá pra esposa dá ou uma uma rosa de vez em quando não é sempre um buquê grande caro de vez em quando uma simples eu te amo entendeu então às vezes uma flor dá às vezes doze um buquê então mesmo não muda certo chocolate mulher gosta chocolate é acho que todos gostam né então compra 3 4 5 reais dá de vez em quando dá é então compra alguma coisa de vez em quando compra joias brinco pulseira colar não sei sua esposa gosta o que então o homem eu vou particular ela não sabe eu vou escolho um compro e eu vou dar pra minha esposa surpresa ah não é aniversário ainda precisa esperar aniversário não natal natal só duas dia mãe só não mais todo mês compra alguma coisa dá pra esposa entendeu pão duro só três vezes dá comprar depois generoso mostra dá 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 presente mostra amor pra sua esposa certo pode ser simples as coisas olha você vai achar engraçado minha esposa ela adora queijo queijo olha queijo gorgosola tem verde já viu caro vai eu escolhi três pequeno um dois três comprei levei pra casa beijo presente pra esposa queijo a cintia obrigada ela ficou tão animada porque ela ela não compra ela vê caro mas eu vou comprar porque eu quero tratar a esposa comprei pesacinho de queijo trinta reais que absurdo que absurdo mas de vez em quando eu aceito levei pra casa e ela viu ela calma um pouquinho de um pouquinho em pouquinho entendeu então é mostrar amor dar presente certo pensa diferente é o que que a sua esposa gosta pensa surpresa dar presente você precisa imaginar e dar presentes pra ela então às vezes a pessoa principal jeito de amar é este aqui presentes então por exemplo se a pessoa gosta de presentes às vezes ela também dá presente gosta de mostrar amor dá 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 coisas pra outros faz um bolo dá faz alguma coisa dá 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 às vezes mostra amor e você pensa pessoa deu pra mim olha sua igreja nome não vou falar pessoa muito amorosa amor fez alguma coisa pintou ela fez bonito e deu pra mim pra esposa pra nós dois eu olhei eu achei feio aonde eu vou usar minha casa não tem não combina não como que eu vou fazer mas eu vi ela mostrou muito amor pra nós dois porque ela fez a mão ela pintou fez bonito e deu então eu tava errado eu não posso reclamar eu senti o seu amor pra mim isso foi muito especial porque a pessoa ela fez com muito carinho e ela deu entendeu então você pensa por que você me dá isso peraí percebe o seu jeito de mostrar amor você precisa agradecer cada pessoa tem um jeito diferente às vezes a pessoa é tempo ela gosta de tempo então mostra amor aí você o surdo vem 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 sempre chama 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 vem 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 você só chama eu peraí você sorte porque ela gosta do jeito tratou então sempre gosta de conversar tempo junto não estou falando de casamento amigo na igreja então você precisa entender às vezes pessoas mostra amor te amo diferente jeito entendeu resumo por causa linguagem sua de amor seu qual jeito então o primeiro qual linguagem primeira responde isso palavras positivas palavras muito bem segundo linguagem de amor o que é tempo juntos aproveita junto junto mas qualidade certo terceira linguagem de amor o que é então presente presente ó estou percebendo algumas de vocês gostam de presente Deus fez seu jeito de amor presente talvez não é errado não normal seu jeito presente você se sente muito muito amor é igual o filho às vezes mãe vê o filho mamãe a senhora é muito bonita eu te amo a mãe ó ou filho mãe ó eu pintei na escola pintei pra senhora mãe vê presente ela sente amor qual não sei cada um seu jeito ok vejamos então o quarto a quarta linguagem de amor servir serviço entendeu é o que servir fazer coisas pra ajudar pra ajudar ah eu coloquei umas fotos como ilustração minha casa esposa ela mais limpa ela limpa mas paga pouco só de vez em quando pessoa ajuda mas ela esposa limpa então se eu perceber ela muito cansada ou desanimada eu penso eu vou lavar o banheiro ela cansada eu vou lavar pronto esposa vê ela sente amor porque eu serviço eu mostrei amor como obra eu fiz alguma coisa obra eu lavei o banheiro é servir a esposa entendeu às vezes pode ser coisas simples na sua casa pergunto qual marido ou mulher qual sempre costuma fazer café quem mais faz café mulher homem às vezes se por exemplo daniele mateus faz mais mateus faz tudo bem por exemplo o homem faz todo dia faz café 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 dá pra esposa certo podia de vez em quando esposa tarde ele eu primeiro eu vou fazer pó água pronto café eu dou por marido surpresa troca entendeu marido café tá pronto obrigado não é isso sentiu serviço pra mim sente amor então às vezes você precisa trocar na sua casa mostra serviço amor com carinho às vezes falta a calçada tem muita folha árvore sujo pode então o homem varre limpinho esposa viu obrigado serviço coisas diferentes vê o lixo junta joga pra rua serviço tem muitas coisas que você pode fazer certo então você você percebe a falta quebrou eu vou arrumar serviço então precisa prestar atenção talvez talvez o seu cônjuge gosta mais de ser servida talvez é o seu jeito de sentir amor você presta atenção e serve então mostra amor pra aquela pessoa é na sua casa quem opa passa quem mais mulher entendi agora por exemplo homem ó um dia sempre não de vez em quando você vê esposa cansada eu vou arrumar pra igreja pede pode é serviço esposa obrigado ela sente amor entendeu então você precisa mostrar atos de serviço às vezes é o contrário marido trabalhou pronto chega em casa cansado o corpo dolorido senta no sofá cansei mulher podia o que água ou fazer suco dar pro marido marido obrigado sentiu serviço é amor então precisa ó tem várias maneiras de mostrar amor tem várias maneiras de sentir amor também então linguagens de amor primeira linguagem é o que respondem aí palavras palavras positivas muito bem segundo é o que tempo juntos importante isso aí terceiro é o que presente presente sente amada quarto é o que então ajuda né serviço a pessoa sente amada exatamente e em quinto lugar então toque corpo toque entendeu tocar toque olha não é só sensual por exemplo às vezes o homem quer junto com a esposa vai começa passar a mão no cabelo porque tá pensando outra coisa nada disso é o que toque sem sexual só mostra amor e carinho por exemplo segura a mão vai passear vai andar então toma segura as mãos bom isso eu vejo muito casal andando assim separado podia segurar a mão certo é tocar sente o calor na mão é legal isso um beijo pergunta marido você beija a esposa só na hora que você quer sexo ou você beija durante o dia precisa toda hora simples mostra amor um beijo um beijo um beijo a mão mostra toque carinho eu gosto na igreja eu quase sempre tô pregando mas às vezes eu visito outra igreja e eu sento junto com a esposa na hora da pregação certo eu gosto do que de pôr a mão esposa sentada põe a mão certo normal mas prece ir na igreja casal sopa não tem carinho podia mais pôr a mão em volta certo mostra o que toque certo um beijo um abraço você precisa abraçar a esposa olha eu gosto qualquer hora eu vejo esposa olha eu brinco olha faz tempo já um mês eu abraço nada obrigado 10 minutos de novo olha abraço por que mostra carinho toque gostoso sente calor você está televisão minha filha ela gosta o que cabelo pessoa brinca no seu cabelo passa a mão passa a mão passa a mão assim ela gosta que eu brinco no seu cabelo à toa certo é toque certo então diferentes mostra o amor talvez massagem gosta massagem eu gosto você senta aí senta eu vou tá duro calma ajuda certo então é mostrar amor como toque toque corpo então tem muitas maneiras de mostrar ou de sentir amor por exemplo eu eu gosto de toque sim eu gosto muito de abraçar os irmãos na igreja eu gosto pegar na mão pegar no braço aí tudo bem agora com covid isso é tão difícil é ruim eu gosto de tocar importante eu sinto amor pessoa vem e aí pastor Carlos tudo bem tudo bem porque eu sinto isso mas o meu filho ele não gosta eu você quer mostrar amor pode me dar um abraço eu aceito eu gosto mas meu filho ele não gosta toque seu jeito não é então por exemplo eu vou lá abraço ele um pouco entendeu seu jeito sente amor é outro ele gosta o que é primeira palavra positiva quando eu percebo ele estudou e nota boa eu falo parabéns nota boa na escola muito bom ele se sente entendeu então seu jeito pra mim mostrar amor palavra palavra falar muito bem você tá você arrumou o quarto tá bonito muito bom palavra pra ele seu jeito minha esposa ela é outra o que ela gosta eu amo ela como tempo junto se eu por exemplo uma semana domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado se eu comprar um presente todo dia dá presente presente mas tempo nada junto nada só presente presente ela triste mas já presente já sete vezes falta tempo juntos entendeu seu jeito de sentir amor é o que tempo agora qual que é o seu jeito sentir amor a sua linguagem cada um muda diferente tem cinco então pra na hora homens você não sabe presta atenção na sua esposa qual ela mais gosta eu falo muito bem ela ou tempo junto ela sente obrigada obrigada ou talvez você dá presente pra ela ela gosta talvez você servir ajudar fazer alguma coisa pra ela igual carro a porta talvez o homem precisa dar a volta abrir esposa senta fecha e dá a volta servir ou então toque talvez falta o homem entender ela precisa abraço toda hora beijo carinho andar de mãos dadas entendeu cada pessoa tem o seu jeito diferente você precisa aprender o seu cônjuge jeito dele dela mulher peça atenção ao seu marido qual ele sente melhor qual dessas cinco deixa eu mostrar o resumo de todas são as cinco linguagens do amor palavra positiva tempo juntos presentes servir ajudar e toque físico esse o quarto servir por exemplo você tem filho pequeno parece sempre mãe mais responsável cuidar do filho o pai podia trocar ajudar dar banho se for beber fralda eu não gostei mas de vez em quando ajuda a esposa é servir mostrar amor então tá aí cinco linguagens do amor se você aprender o jeito do seu ela gosta qual qual dessas ah eu vou mais focar e mostrar amor pra ela sim e ela vai sentir muito muita alegria certo é os dois e ela sente pra mim então às vezes marido sente diferente esposa é outra linguagem não é igual às vezes diferente às vezes o homem por exemplo gosta mais palavra parabéns mas mas a esposa ela precisa tempo junto certo diferente então cada um diferente então o seu casamento precisa entender qual que é a sua linguagem que você sente de amor tá então eu tô curioso quando você responde pra mim qual que é a sua linguagem de amor significa você sente gosta mais como você gosta mais palavra ou você gosta mais pessoa junto ou você gosta mais servir ou você gosta mais de presentes ou você gosta mais de do toque um abraço um beijo carinho você precisa saber qual que é o seu e também do seu cônjuge importante pra melhor mostrar amor amém vamos então orar muito muito obrigado Deus nós entendemos que Deus fez o corpo de cada um mente diferente e eles sentem amor de um jeito outro sente amor diferente nós precisamos entender as cinco linguagens de amor melhorar né o nosso a nossa interação comunicação no casamento pai eu oro que o senhor abençoe cada casal cada família que o senhor dê firmeza por favor em nome de Jesus amém que o senhor o senhor o senhor o senhor abençoe